Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda a linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiversos acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje nós vamos para mais um PokéPrice. PokéPrice, TioSan, o que é isso? Bom, esse quadro já existia há muito tempo. A gente fala sobre o preço das cartas, do porquê elas estarem caras ou porquê elas estão baratas e tudo mais. Até hoje, infelizmente, só teve motivo da gente falar do preço das cartas cara mesmo. E hoje esse PokéPrice vai ser um PokéPrice triplo, porque tem uma coisa acontecendo no formato hoje de Pokémon que tem um bom tempo que não acontece. Quando isso aconteceu, depois eles popularizaram as cartas com promo de liga, mas pela atuada que a Pokémon Company anda, isso não vai acontecer no momento. Nós temos uma tríade de três cartas, promos de Pokémon, jogando muito no formato competitivo, que é o TapuCoco. Opa, mas o TapuCoco tem o GX, o Sansai no Booster, sabe isso aqui? Não é o TapuCoco GX, é o TapuCoco regular. Ele só sai no seu blisterzinho, que é o Pin Collection, que é aquele que vem com o pingente do TapuCoco. Esse é uma versão de produto um pouco mais barata, é como se fosse esse Zygarde que a gente tá tendo aí nas lojas. Foi um dos últimos produtos lançados pela Copag. E a gente tem também o TapuCoco Figure Collection. Ele sai nessas duas caixas com arte diferente, mas é a mesma carta. O que acontece quanto a isso daí? Se saísse só na Figure Collection, ele seria uma carta mais cara. Mas como saiu na Pin Collection, dá pra dar uma estabilizada aí, entendeu? E dar uma popularizada no preço. Por duas energias em colores, ele dá o Flying Flip. Ele causa 20 de dano em todos os pokémons do seu oponente. Ele ajuda você a fechar dano. Ele ajuda você contra Gyarados, entendeu? Que é um deck que tá forte no formato, é uma resposta rápida, automática. Ele ajuda contra várias outras coisas. Temos Mega Raikwaza jogando no formato. Aconteceu isso até agora mesmo, no Regional de Curitiba. Na final, o TapuCoco foi uma excelente resposta contra o Mega Raikwaza. Porque primeiro ele bate o Flying Flip, dá 20 de dano em todo mundo. E aí o Mega Raikwaza já tem 20. Depois, com duas energias elétricas e um incolor, ele consegue dar o Electro Ball pra 100 de dano. Então ele pega e consegue fechar esse dano. Ele é um atacante não X razoável, se o seu deck possui energias elétricas nele. Que é o caso desse combo, né? Acabou que essas três cartas, elas jogam meio próximas, entendeu? Que a gente vai falar aqui hoje do TapuCoco, da Lurantes e do TapuBulo. Então o TapuCoco tá aí por ele ter essas duas versões. Elas praticamente custam o mesmo preço. Não tem tanta diferença. Na gringa ele tá girando em torno de 6, 7 dólares. E aqui no Brasil ele tá sendo revendido por 30, 40 reais. Mas e a Copag? Ela tá lançando as coleções rápidas. Mas e as promos? As promos, infelizmente, continuam naquele prazo nosso antigo. Ainda não teve uma aceleração de produtos quanto a promo. Como a gente tá passando por esse momento, talvez um vídeo como esse, ou talvez um pouco mais de cobrança nossa. Talvez a Copag consiga mostrar isso pra Pokémon e falar que estamos precisando desses produtos adiantados. A gente precisa lançar esses produtos antes porque eles são responsáveis por um impacto no competitivo. O próximo Pokémon que a gente vai falar agora, o TapuBulo, ele provavelmente vai sair na coleção só em Lua 3. Ele não vai ficar promo só na lata. Mas no momento ele é promo da lata apenas. E as latas agora, elas não vêm em trio. Elas vêm em dupla. Então a gente vai ter uma lata lançada aqui no Brasil ainda. E a próxima é Solgalil e Lunala. Ainda não vai ser? TapuCoco e TapuBulo. E o TapuBulo tá jogando um bolão, meu amigo. Ele tem dois decks extremamente extinto. Ele joga com a Lurantes. Ele joga com o VikaVolt. E ele chegou na final, por exemplo, do nosso regional agora, entendeu? Um deck que tá super jogando bem no competitivo. Ele é o mais caro de todos eles. Você acha o TapuBulo lá fora em torno de 10, 12 dólares. Sendo que a lata custa 15. Então, tipo, a lata dele meio que fica naquela linha ali desgotado, né? Dificilmente você consegue achar em alguma loja por aí. E aqui no Brasil ele tá sendo revendido entre 50 e 60 reais. Ainda acha por 70 ali, né? Mas você pode, tipo, pesquisa um pouquinho aí que você vai achar ele um pouquinho mais barato. Então ele, tipo, por uma energia de grama ele dá 30 de dano. Por duas energias de grama em Mincoloura ele dá o Nature's Judgment. Pra 120 de dano. E você pode descartar todas as energias ligadas a ele. Pra causar mais 60 de dano. Putz, eu vou descartar 3 energias pra causar 60 mais de dano? Sim, porque isso te deixa numa volta ali. Tapulele não vai te causar muito dano. Você fica meio tranquilo que descartou as energias mais rápidas. Você pode trazer algum tipo de restauração. Buscá-las na pilha de descarte. Pode usar um Brock pra você voltar a usar a habilidade do Vikavolt. O que acontece é que esse Pokémon, ele joga junto com o Vikavolt. Que pega duas energias básicas do seu deck. Uma grama e uma elétrica. E coloca nos seus Pokémon do jeito que você quiser. Então você pode colocar duas energias no Tapu Bulo. A energia do turno você coloca nele. Vai ter que ser uma energia de grama, no caso. Essa energia do turno. E você já consegue usar o ataque dele de novo. Lembrando que a gente tem faixa de escolha. A Choice Band. Então você consegue ali, tipo, dar mais 30 de dano aí. Vai pra 210. Então vai combando, vai tudo mais. É um excelente atacante. Excelente dano. Só o Metagross, eu acho, que sai vivo disso daí, entendeu? Do Tapu Bulo no momento. Então é um Pokémon muito, muito consistente. É o atacante de grama que eu não vi há muito tempo no Pokémon TCG. É um bicho que, com poucas energias, coloca muito dano na mesa e é agressivo. E ele tem também o seu GX, que não é ruim, dependendo da situação. O Tapu Wilderness GX causa 150 de dano pelo mesmo número de energias. E você cura todo o dano dele. Então você vai ali fazendo, fazendo. Se ele não morreu ainda, não foi nocauteado, tá prestes a ser nocauteado. Você não vai perder essa oportunidade. Você causa 150. Que com a Choice Band ali, né? A faixa de escolha. Você consegue mais 180. E vamos falar agora da próxima carta, que ela vai influenciar o dano deste Tapu Bulo. A gente falou que ele chegava a 210 e chegava a 180, né? Nós temos a Lurantes Promo. Ela vem naquele blister, sabe? Que a gente chama de triple pack. Mas lá são os blisters. É aquele pacotinho que vem com um booster, uma carta promo e uma moeda. Qual que é o problema? Este produto não é fabricado no Brasil. Então é difícil pra tia Copag trazer isso pra nós no momento. O que a Copag fez? Gerou um mito de que essa carta, ela existe em português. Que ela realmente existe em português. Mas ninguém sabe ao certo como funciona. Teve um post, eu acho, no Facebook da Copag comentando que essa carta é exclusiva da ReHap. Já teve vários produtos exclusivos da ReHap. E aparentemente essa é mais um. A ReHap vive fazendo trocas na sua loja. Dia de trocas de cartas de Pokémon. Venha. E quem chegar aqui vai ganhar alguma coisa. Ganhar uma carta promo. Ganhar alguma coisa simbólica do dia. E a Lurantes aparentemente é uma carta dessa. Foi a mesma coisa que os ovos de páscoa ali com as cartas de evoluções, né? Que a gente pensou que não ia ter em português a Evolutions. E a Copag foi lá de surpresinha. Essas coisas a Copag não divulga muito. Eu acho que é porque ela faz em uma quantidade muito pequena. Mas esse do caso da Lurantes eu acho que deveria ter sido uma informação pública, sabe? Porque na minha cidade, por exemplo, a ReHap não tem evento. Eu moro em Goiânia. Aqui não tem evento da Lurantes. Liguei nas lojas próximas também aqui. Nada tem, entendeu? De nenhuma cidade próxima. Provavelmente em São Paulo. Obviamente tem. Porque se não estiver em São Paulo não tem nenhum lugar, né, meu amigo? Então lá em São Paulo deve ter. Você vai lá, faz o seu dia do evento de trocas e vai ganhar uma cartinha da Lurantes. O que é complicado é que essa carta é muito importante para o formato atual por conta da habilidade dela. Ela tem uma habilidade que aumenta 20 de dano de todos os pokémons de fogo e grama. E é acumulativo. Então aqueles 180 do Tapo Bulo pode ser 200, pode ser 220. Para cada Lurantes Promo em campo vai aumentar 20 de dano. Então ele já joga na versão do deck Lurantes e Tapo Bulo. Já é uma carta boa para o competitivo. Também é uma carta que está girando em torno de 6 dólares se você precisar comprar ela de fora. E aqui no Brasil 30, 40 reais. Ou se você estiver no seu dia abençoado, você vai na Rehap e consegue pegar uma carta dessa. Sim, é oficial. Essa carta realmente é exclusiva da Rehap e você tem que pegar ela dentro de algum evento, dentro das lojas participantes, tá bom? Basicamente é isso. A gente vive um momento com três cartas promo, jogando muito. É por isso que essas cartas são caras. Não tem como a gente ir lá comprar o nosso boosterzinho de 7,50, comprar uma box, arriscar a sorte e tirar uma delas. Elas são exclusivas desses produtos. E esses produtos, o pin collection mesmo do Tapo Coco, acabou de começar a ser produzido. E a gente pegou o do Zygarde, que é um que já foi lançado há um bom tempo nos Estados Unidos. Então quando será que chega o pin do Tapo Coco? Será que quando chegar o Tapo Coco ele vai estar jogando igual está jogando agora nesse momento? Alurantes. Alurantes foi fabricada aqui. É a única que foi fabricada aqui. Mas como eu consigo essa carta? Parece que está um pouco inatingível aí, né? Não está tão fácil. Tapo Bulo. Teremos uma lata lançada. Depois dessa lata lançada, provavelmente daqui 3 meses vamos ter uma outra lata lançada. Quando o Tapo Bulo vir, será que ele vai estar bombando? Vai estar Tier 1 igual está agora? Esse atraso no momento é o que dificulta. São as cartas que eu acho que estão tendo um preço elevado no formato por conta desses problemas de lançamento de produtos promocionais aqui fora da coleção. Eu acho que a Copag podia tentar adiantar alguns produtos desses. Se ela tiver que lançar alguns atrasados, não tem problema. Igual agora ela vai lançar o Like and Rock GX. Lança no mês que vem. Também é uma carta boa. Mas ela não impactou tanto no competitivo como essas três. Eu acho que a Alurantes deveria ter sido feita em uma promo maior. Talvez um Pokémon Day. Como aquele Pikachu bonitinho com o Silvian, que foi distribuído para todas as lojas. Eu acho que talvez a Alurantes poderia ter sido um pouco mais popularizada, já que a Copag fez ela em português. E a gente, quem sabe, né? Se a gente pelo menos demonstrar que a gente quer comprar esses produtos, a Copag às vezes pode argumentar com a Pokémon que estou perdendo dinheiro. Eu preciso fabricar esses produtos agora. O que a gente pode fazer, Pokémon? Basicamente é isso. Eu acho que a gente tem um bom tempo que a gente não tem cartas promo sendo tão impactantes no formato assim. É esse o motivo do PokéPrice. Se você não sabia o que estava acontecendo com essas cartas, essa é a nossa realidade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Para mais PokéPrice, não esquece de deixar nos comentários a sua sugestão de que carta você quer saber por que está tão difícil no formato, está tão caro, o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers para encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Uh! O que é isso? Biko! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto